Fala pessoal, eu me chamo Marcelo Matos, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, sou professor de Educação Física e estou aqui no meu intervalo dentro do meu carro, entre uma aula e outra, para gravar esse vídeo com o Freixo. Por quê? Porque às vezes a gente é violentado diversas vezes no nosso dia a dia, na nossa rotina, e a gente sequer percebe. Eu, por exemplo, saio de uma escola municipal, vou correndo para uma outra escola, sem tempo para planejamento, sem tempo, por exemplo, para organizar as minhas aulas, eu estou quase que um robô a serviço da educação pública e, consequentemente, eu entendo que essas aulas não são as melhores possíveis. Então eu tenho certeza que o Freixo pensa nisso, ele quer justamente fazer com que o professor se dedique a uma única escola, ele planeja, ele execute, ele organize, ele vivencia aquele ambiente escolar e isso, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes caminhos para que a educação melhore. Não é o único... 51, 2, 3, é Freixo!